O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece, não merece que governadores que governarem esse Estado, que forem eleitos democráticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. O Rio de Janeiro não merece, não merece que governadores que governarem esse Estado, que forem eleitos democráticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público.